Os usuários do transporte coletivo continuam esperando ônibus em abrigos improvisados, quebrados ou até mesmo expostos ao sol e à chuva, pois em muitos locais não há estrutura para abrigar a população. A falta de manutenção das paradas de ônibus em São Luís estão colocando em risco a vida dos passageiros que dependem do transporte coletivo. Ainda mais que nós somos estudantes, nós estamos aqui precisando desse local para sempre pegar os ônibus e a gente corre o risco de se machucar nesse lugar ou então até acontecer um acidente fatal. Falta de assento, segurança, estrutura metálica enferrujada e teto amassado. Esses são alguns dos problemas apontados pelos usuários que arriscam a espera de um coletivo no local. Sem confiança de esperar o ônibus, que de repente desaba na cabeça da pessoa e fica muito chato. E um dos pontos críticos é esta parada de ônibus localizada aqui em frente ao plantão da Refeza, na Beira-Mar. Por conta de uma forte ventania ocorrida no feriado do Natal, agora a parte superior ameaça desabar a qualquer momento. Para se proteger do perigo, os passageiros aguardam ônibus em outros abrigos que ficam no mesmo local. Tchau! Tchau! Tchau!